Hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós começamos a falar ontem, e o tema é Preparando a Terra para a Chuva, parte 2, onde nós vamos falar sobre Noé, e hoje nós vamos aprender também a preparar a terra com Elias. Olha só, Elias foi um grande homem de Deus, um profeta, usado em muitos milagres, nós encontramos a história de Elias na Bíblia, e nós vemos quantos milagres o Senhor usou para operar, e Elias, quando ele estava prestes a ser levado para os céus, Eliseu, que começou ali a andar com Elias, olha só, Eliseu começa a andar com Elias, começa a se inspirar na vida de Elias, começa a ter Elias como uma influência mesmo na sua vida espiritual, começa a então a ver como Elias era usado por Deus, e então Eliseu passa a ter o desejo de viver aquilo na sua vida também, e ele faz um pedido importante para Elias, que ele desejaria receber a porção dobrada do espírito do profeta Elias. Então Elias fala assim para ele, ó, se você me ver subir, eu ser tomado, isso aí vai ser o sinal de que a promessa se cumpriu. E aí nós encontramos na história que a partir deste momento, Eliseu começou a preparar a sua terra para receber a sua chuva. Então, a partir deste momento, Elias e Eliseu estavam juntos, Eliseu acompanhava Elias aonde quer que Elias estivesse, até que cumpriu-se então a promessa. Chegou o dia que choveu para Eliseu, Elias foi tomado, foi levado ao céu, e daquele momento em diante, então, Eliseu passou a ter sobre a sua vida a porção, a unção dobrada de Eliseu. Eliseu aqui representa a igreja, porque é a igreja que cuida da sua vida espiritual. Ontem nós aprendemos com Noé, que ele fez a sua parte, obedecendo a Deus, fazendo aquilo que cabia a ele fazer, ele e toda a sua família foram salvos pela obediência, por acreditar que mesmo demorando para vir a chuva, ele continuou trabalhando arduamente, construindo a arca. E agora, Elias também nos dá uma lição, que nós, quando nós queremos crescimento na nossa vida espiritual, nós não podemos nos apartar da casa de Deus, do lugar onde tem ali um profeta, um homem de Deus, para também nos ajudar a preparar a nossa terra. Entenda, a igreja também te ajuda a preparar a sua terra para a chuva. Tem coisas que você sabe que tem que fazer, mas tem coisas que é através da igreja que você recebe instruções, que você aprende, que você pode fazer mais, o que você pode fazer, Raquelzinha, para que desça a chuva sobre a sua vida. E sabe o que é interessante aqui? Veja, Elias subiu de nível, mas um nível assim, não é verdade? Que na Bíblia, somente ele e o, como é o nome lá do que subiu também, que foi tomado lá no começo da Bíblia? O? É, vamos lembrar já, gente. Enoque, somente ele e Enoque desfrutaram disso, subiu de nível. Mas repare, Elias foi tomado, subiu de nível, Eliseu também subiu de nível. Ou seja, se a igreja cresce, a sua vida também cresce. Se a sua igreja prospera, a sua vida também prospera. Você precisa desejar o crescimento da sua igreja, que a sua igreja alcance níveis cada vez maiores, para que a sua vida também alcance. Foi isso, Eliseu desejava agora o crescimento, o avanço de nível da vida de Elias. E assim, então, ele também seria abençoado. Perceba, a sua igreja, a nossa igreja, é uma igreja que busca o seu crescimento. É por isso que a gente se estrutura. É por isso que a gente sempre prepara ali, né? Cultos específicos para cada área da sua vida. Agora, por exemplo, hoje, é uma reunião para quem precisa de milagres. Na segunda, é voltado para a sua vida profissional e financeira. Ontem, foi o culto específico para reunião de cura e libertação. Na quinta-feira, todo mês, pelo menos uma vez por mês, nós temos um culto especial para as mulheres. Ontem, nós citamos aqui o filme Desafiando o Gigante. E nesse filme, depois, se você já assistiu, você vai ver. Se você não assistiu, é um filme muito bom. Recomendo, viu gente? Eu sou péssima para assistir filme, mas eu sou ótima para recomendar. No filme, a gente vê que aquele treinador que recebeu aquela direção daquele homem de Deus, ele começa, então, a exigir mais ali dos treinos da equipe. E não é isso que muitas vezes você tem ali na igreja? Um treinador. Alguém que exige muito, às vezes, da equipe. Mas é visando o seu crescimento e a sua melhoria. Repare que no filme, após o treinador começar a exigir da equipe, começar a treiná-los com mais intensidade, aquele time passa de um time vergonhoso para, então, um time vencedor, pois eles se prepararam. É exatamente isso que você encontra na igreja da Paulista. Ali temos treinadores, homens de Deus, que às vezes cobram, exigem, mas também nos preparam e nos equipam para que a nossa vida saia do estado de vergonha e de humilhação e passe a começar a desfrutar de uma vida e uma família vencedores. Então, vamos começar a preparar a terra para a chuva descer. Deus, da mesma forma que aquele time do filme passou de vergonhoso para vencedor, da mesma forma Deus quer fazer isso na sua vida, de vergonhoso, de humilhante para vencedor. E no final de tudo isso, não se esqueça a importância da igreja na sua vida. É a igreja que prepara o seu interior, o seu coração, a sua mente, o seu espírito para a chuva que todos nós devemos aguardar, que é a chuva final. É o dia que Jesus Cristo voltará para nos buscar. Você entende a importância da igreja? Ontem Noé nos ensinou a importância do trabalho, de fazermos a nossa parte. Hoje, com Elias, nós aprendemos a importância da igreja, pois a igreja também te prepara para morar com o Senhor na glória, lá na eternidade. O dia que as coisas dessa terra, nós não precisaremos mais delas, que não vai mais ter valor, que não vamos mais nos importar com isso. Um dia, apenas uma coisa vai ser fundamental, estar lá do lado de Jesus na glória. A igreja tem esse papel. Então, se você está longe dos caminhos do Senhor, volte, volte correndo, porque lá é o seu lugar. Vamos orar? Pai querido e maravilhoso, em nome de Jesus, diante da tua presença, estamos aqui nesta manhã, hoje de quarta-feira, agradecendo ao Senhor por ter nos dado mais um dia, a chance de vivermos, Senhor. Pai, nós reconhecemos que nós só saímos da nossa cama, porque o Senhor quis, porque o Senhor permitiu, porque se o Senhor não quisesse, nós não estaríamos aqui, Senhor. E só o fato de abrirmos os nossos olhos, termos o ar para respirar e uma vida, Pai, é motivo suficiente para sermos gratos ao Senhor. Obrigado, meu Deus. E nós estamos aqui debaixo desta palavra, hoje poderosa, que nos fez entender a importância, Pai, ontem e hoje, de prepararmos a nossa terra. Porque às vezes a gente foca tanto na chuva e esquecemos da terra. E nós sabemos, ó Deus, que a colheita só vem com a combinação de uma terra preparada e uma chuva enviada. A chuva é o Senhor que envia, mas a terra somos nós que preparamos. E hoje, Pai, e ontem, depois desta palavra, nós entendemos que nós precisamos fazer a nossa parte. E também precisamos, ó Pai, estarmos ali na tua casa, na tua presença. Quanto mais nós conseguirmos, mais chuva virá sobre as nossas vidas. Meu Deus, obrigado porque nós sabemos que a Igreja da Paulista é uma igreja onde os céus estão abertos e o Senhor tem derramado chuvas constantemente sobre nós. A nossa igreja tem crescido, a nossa igreja tem prosperado. E da mesma forma nós temos visto isso na vida do Teu. Eu peço então, Pai, que o Senhor nos ajude, assim como Eliseu, a estarmos aqui, cada dia a mais na Tua presença, não nos afastando nem nos apartando de Ti, mas desejando cada dia a mais o crescimento da Tua igreja, porque nós sabemos que a nossa vida também irá crescer. Eu abençoo, meu Pai, o dia do Teu povo, que todos possam ter uma quarta-feira muito abençoada, uma quarta-feira de alegria. Que hoje, Pai, o Senhor prepare um presente para todas essas pessoas que me ouvem aqui, que me assistem. Que hoje seja um dia que fique marcado na vida dessa pessoa, como o dia da resposta. Em nome de Jesus, que o favor do Senhor esteja sobre nós. Que a proteção divina esteja sobre nós hoje neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém.